...posta aí do caso do Corsete, né? Deu sim, Cadu. A Copaz acabou de dizer pra nossa produção de que na tarde dessa terça-feira vai enviar uma equipe lá no local pra ver o que será necessário ser feito pra poder sanar o problema. Viu, Cadu? Oremos, Rafael. Obrigado, Rafa. Até mais, até mais.